E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um novo prédio para o seu GTA San Andreas Agora o prédio com o nome Random Build Que é este prédio aqui, meio marrom alaranjado E ele ficou muito bem adaptado neste quarteirão aqui Ficou perfeito ele, trazido de GTA 5 Localização do prédio, bem aqui no Comerce em Los Santos E olha só como ele está perfeitinho Então é só você adicionar direto na pasta do mod Loader Loader que ele irá carregar É só o prédio aqui, só esse prédio aqui Esse outro lateral aqui é original de San Andreas É esse prédio aqui Ele está muito bonito Olha aqui, por cima dele A estrutura como está bonita também O L ponto aqui, tem tudo Aí caiu de cara aqui no chão Então vai modificando aí aos poucos com várias mapas que vocês vão baixando e adicionando Sempre tomando cuidado caso vocês já tem algum outro mapa aí para não entrar em conflito Vocês desativam qualquer coisa, coloca a qualidade FX no mínimo No baixa, lá na opção avançadas do jogo e já era Até o elevador tem aqui funcionando, olha só que bonito, que foi adaptado aqui Tem uma entradinha aqui, o hall, entrada também, bonito As texturas muito bem nítidas elas Tá, o mármore da parede e tudo mais E é isso aí galera, vou deixar o link de download na descrição do vídeo aí embaixo Tá, espero 5 segundos aí Clique em fechar a propaganda lá no canto superior direito e já era Só fazer o download direto Beleza então galera, então fui!